Estamos de volta com o programa Ponto Final e hoje nós estamos falando sobre o combate à flacidez. Nesse bloco agora, Vivian, a gente vai responder a perguntas dos telespectadores que mandaram, perguntas previamente sobre essa questão do combate à flacidez. Então a primeira pergunta aqui, Vivian, é da Júlia do Alto. Ela gostaria de saber qual o tratamento estético indicado para ela que depois da gestação ficou com uma flacidez ao redor do umbigo. Segundo ela, o médico não autorizou uma abdominoplastia porque ela não tinha ou não tem flacidez suficiente para esticar a pele acima do umbigo. Ela pergunta então que tratamento ela pode fazer para acabar com essas estrias, flacidez, ao redor do umbigo. No caso dela, foi um estresse mecânico, a barriga aumentou e isso fez com que várias fibras de colágeno, elastina, se rompessem e ela ficou com esse aspecto flácido ao redor do umbigo. O que a gente tem hoje de suporte que a gente possa estimular? Primeiro, eu acho que eu sempre gosto de indicar o meu paciente para o nutricionista, para essa pessoa fazer uma ingesta legal de proteínas e até algumas substâncias que ajudem a gente a fazer essa síntese com maior eficiência. Eu indicaria para ela uma radiofrequência, a gente tem um resultado muito bom com radiofrequência, as ondas de choque também teriam um resultado muito bom. Se essa flacidez fosse mais acentuada, a gente poderia entrar com o microagulhamento. Gosto também da carboxoterapia, dependendo do grau de sensibilidade desse paciente, porque alguns pacientes não suportam a dor, mas é um tratamento que eu gosto muito mesmo, para flacidez, para estria. Eu indicaria esses tratamentos, mas é complicado a gente avaliar sem olhar, o ideal é que eu veja. Outra pergunta aqui é da Virginia da Barra. Ela diz o seguinte, Vivian, que a filha dela tem 13 anos, menstrua desde os 11 e desenvolveu seios de forma disforme, ou seja, um é maior do que o outro, além disso com flacidez. Ela diz que se preocupa com o psicológico da menina no futuro e pergunta se existe algum tratamento estético que possa resolver o problema dela. Eu esperaria um pouco para fazer o tratamento dela, porque com 13 anos já apresentar flacidez, será que isso é uma flacidez mesmo? A gente tem que observar. Será que não tem um tecido adiposo que ela está achando que é flacidez? Talvez ela seja um pouquinho mais gordinha, hormônios ainda muito oscilantes, eu não trataria agora não. Eu prefiro indicar para um nutricionista, alguém que faça um acompanhamento com essa menina, ou até procurar um ginecologista para que faça um acompanhamento até hormonal, porque não é normal uma pessoa de 13 anos ter a flacidez da forma que ela está falando. Às vezes nem é tanto assim, né? Uma outra pergunta aqui, Vivian. Paulo da Varze diz que emagreceu 40 quilos com exercícios, já tem um ano que mantém o peso, mas a pele dele está muito flácida. O que ele deve fazer? Quanto mais rápido a pessoa perde peso, mais flácida ela fica. O ideal é que o emagrecimento, por isso que a gente sempre preconiza que o emagrecimento não seja repentino, porque quando a pessoa emagrece muito rápido, a pele não acompanha. A probabilidade dessa pessoa apresentar um aspecto flácido é muito maior do que aquela pessoa que vai emagrecendo devagarzinho, entendeu? 40 quilos, talvez essa pessoa tenha que fazer uma opção para uma cirurgia plástica. Eu não sei por que, eu não estou vendo. É aquilo que eu sempre gosto de falar com os meus pacientes. Olha, a gente pode fazer um tratamento, mas não acredito que o arsenal de tratamentos que eu tenho hoje possa fazer com que a sua pele fique 100% da forma que você quer, entendeu? Mas a gente pode tratar essa pele por um pré-operatório, entendeu? Fazer a síntese, estimular a síntese de colágeno desse tecido, para que o pós-operatório dele seja mais eficiente, ele seja mais rápido, que a cicatrização desse paciente seja mais efetiva, que todo esse reparo tecidual seja mais efetivo e rápido. Uma outra internauta, a telespectadora, nos mandou aqui uma mensagem dizendo o seguinte, a Cristina do Barroso. Ela fala que tem a pele muito flácida devido ao ganho e perda de peso com facilidade. E as bochechas caídas acentuam o bigode chinês. Já procurou informações sobre preenchimento com ácido hialurônico, mas pela orientação de um médico, o médico disse que talvez não seja o ideal, porque pode não trazer o resultado esperado. O médico indicou então um tratamento para flacidez no rosto, que talvez possa ajudar a resolver tanto o problema das bochechas, quanto suavizar o bigode chinês. Ele sugeriu ultrassom microfocado. Ela pergunta, seria esse um tratamento ideal para solucionar o meu problema? O ultrassom microfocado realmente é um tratamento muito, muito, muito legal mesmo. Ele atua na... porque assim, no nosso músculo, a gente tem uma membrana chamada fáscia muscular. E ele atua diretamente na fáscia. A imagem do ultrassom microfocado atuando na fáscia é muito bonita. Eu fui num congresso no ano passado que ele mostrava exatamente isso. Sem a parte de pele mesmo, ele indo direto na fáscia muscular. A onda ultrassônica no focado, no microfocado, faz isso. Geralmente a onda do ultrassom normal que a gente conhece, ela faz isso. Ela é dispersiva. O ultrassom microfocado ou ultrassom focado, ele faz isso. Então, ele chega num ponto e causa uma... como se fosse uma cauterização. Não sei se essa seria a palavra. Daquele tecido. Por isso que você tem a sensação de que o rosto, ele fica mais firme mesmo. É bem interessante. É bem interessante mesmo o ultrassom microfocado. Acredito, não avaliei, não sei. Mas acredito que o ultrassom microfocado seja um tratamento bom pra essa pessoa. Ele é muito bom mesmo. Eu gosto muito desse tratamento, o ultrassom microfocado. E a última pergunta é da Maria da Graça, do Pimentel. Ela pergunta como é que pode tratar a flacidez da barriga sem cirurgia. Ela diz que perdeu 18 quilos e que ficou com a barriga muito flácida. Falaria a mesma coisa. A gente pode até estimular uma síntese nesse tecido de colágeno. Estimular os fibroblastos. A gente pode entrar com radiofrequência. Carboxterapia também. Dependendo do mear de dor desse paciente. A gente pode fazer todos os tratamentos no micro-orgulhamento. Seria bem indicado. Mas lembrando que, poxa, 18 quilos, talvez, a gente tem que avaliar o aspecto dessa pele. Porque algumas pessoas, elas emagrecem bastante e elas ficam com o aspecto de avental que a gente fala. O tecido, ele fica igual ao avental mesmo. E, dessa forma, eu consigo dar uma melhorada na tonicidade daquela pele, mas eu não consigo resolver esse problema. Por mais que eu me esforce, a gente fique anos ali investindo, fazendo aquele tratamento. Não vai ser com uma pele íntegra, entendeu? Mas a gente consegue melhorar o aspecto. Pode ser um pré-cirúrgico e esse paciente, mais pra frente, conseguir fazer a cirurgia plástica. Entendeu? Ou, às vezes, a pessoa faz o tratamento e já fica satisfeito com aquele resultado que ela obteve mesmo com as tecnologias. Sem precisar entrar com cirurgia. Porque isso vai muito, assim, de acordo com o que a pessoa está esperando daquele tratamento. Entendeu? Pode ser que só com o tratamento ela já fique satisfeita. Hoje, observa muito na mídia e tudo, faça tratamento X, faça tratamento Y. E as pessoas já acham que aquele ali é o tratamento dela. Não é. A gente tem que avaliar. Quando você vai ao médico com a garganta inflamada, você não chega e fala assim, olha, eu quero tomar antibiótico X. Não. Ele vai te avaliar e ele vai ver o que é melhor pra você. A mesma coisa é o tratamento estético. A gente vai avaliar aquele aspecto e vai ver o que que se encaixa, o que que aquilo, qual tecnologia que esse tecido vai responder melhor. Eu posso fazer uma tecnologia que eu tenha uma resposta, mas que ela não seja significativa. Eu posso fazer opção pra um outro tratamento que eu vou ter uma resposta mais efetiva, entendeu? É bom conscientizar. Eu gosto muito de conscientizar as pessoas quando mandam WhatsApp pra mim ou mandam mensagem pelo Facebook. Oi, quanto que é o tratamento X? Aí eu falei assim, olha, quanto que é o tratamento pra estria? Não sei, eu não sei o que eu vou fazer com você. Eu não sei se eu vou usar uma tecnologia só ou se eu vou usar outro tratamento em conjunto. Eu não gosto de fazer uma coisa só. Eu acho que estímulos diferentes no tecido, ele responde com muito mais eficiência, entendeu? Então é bom saber que a prescrição do tratamento tem que ser feita pelo profissional que tá avaliando aquele paciente. Não ele chegar aqui achando que vai fazer tratamento X e ele vai ter o resultado que ele quer. Não, não é bem assim. Antes da gente encerrar esse bloco, Vivian, eu queria pedir pra você deixar os teus contatos, dizer como é que as pessoas podem tirar dúvidas sobre essas questões que a gente colocou hoje aqui no programa, como é que elas podem chegar até você pra conseguir, então, saber um pouco mais sobre esses tratamentos, tudo o que existe hoje no combate à flacidez. Nosso telefone é o 2742-8825, nosso endereço é a rua Coronel Clausen, 43 Vars, é muito fácil encontrar. É aquela ruazinha estreita que tem na Delfim Moreira, em frente ao Amigão. Fácil, é só você subir. Fácil encontrar também a gente pelo Facebook, Espaço Vivian Pires é a nossa página, e pelo Instagram também, consultório doutora Vivian Pires. É fácil, porque a gente tá sempre postando, assim, novidades e descontos. Lembrar que esse mês agora, de abril, a gente tá com a promoção da limpeza de pele, né? Você convida mais dois amigos e todos eles ganham desconto de 25% na limpeza de pele. E na criolipólise também. Criolipólise e as ondas de choque. As ondas de choque é uma promoção mesmo pra lançamento desse tratamento aqui, né, na cidade. E que as pessoas venham conhecer, venham marcar a avaliação pra gente saber se esses são os tratamentos ideais pra eles. Quero agradecer muito a tua presença aqui, mais uma vez, no ponto final, dando todos esses esclarecimentos sobre esse tema, que hoje é um tema realmente muito interessante, né? Quando eu falo, às vezes, que interessa mais as mulheres, é lógico que interessa mais as mulheres, não que afete, como você falou, mais as mulheres. Afeta os homens também. Talvez os homens não se interessem tanto em combater a flacidez, mas afeta bastante. Mas eu queria agradecer a tua presença aqui no ponto final e dizer aos telespectadores que quaisquer dúvidas que eles tenham, entrem em contato com a doutora Vivian Pires, nesses contatos aí que ela passou no telefone, Facebook, Instagram, né? Ela vai ter, com certeza, como ela teve aqui com a gente, a maior boa vontade de esclarecer essas dúvidas. Venham aqui no Espaço Vivian Pires pra uma avaliação e você vai ter um atendimento, com certeza, de primeira aí. Essa avaliação é uma avaliação que ela faz gratuitamente pra que você saiba exatamente o que você precisa nesse tratamento que você deseja, nesse problema que você tenha, tanto em relação à flacidez que a gente falou hoje, quanto a outros problemas que você queira relacionados aí à área dermatofuncional. A gente volta daqui a pouco no próximo bloco do programa Ponto Final com a fisioterapeuta Milene Gimenez, que vai falar sobre pilates para grávidas. A gente volta daqui a pouco no programa Ponto Final. Obrigado mais uma vez, Vivian. Ponto Final Ponto Final Ponto Final